Quem nunca se emocionou com o Marcos Brasil contando esse caso? Havia um cidadão ganancioso demais que só pensava em poder e bens materiais. Certa vez um bom dinheiro ele conseguiu juntar e conseguiu comprar aquele carro azul do céu que ele tanto via sonhar. Essa é a história do pai, agora a história do filho. Papai, eu nunca mais vou fazer o senhor chorar, pois eu não tenho minhas mãozinhas para o seu carro arranhar. A reflexão final da história, na vida, na vida, existem coisas mais importantes do que bens materiais. Bom dia.